Mais um episódio de guerra, mas vamos parar de enrolação, até porque eu já demorei bastante, galera E bom, eu quero fazer aqui algumas coisas, galera Eu tô com dois Predador, até porque eu matei mais bichos E tô com ali com 900 e pouquinho kills Por quê, galera? Qual o motivo? Ah, minhas espadas tudo quebraram também Qual o motivo de eu estar com isso, galera? Ah, e outro Predador também? O motivo é que agora chegou Lord Demon para o humano, tá ligado? E eu vou tentar pegar nesse vídeo aqui Porém, eu vou tentar também fazer outra habilidade, galera Assim, mano, se eu fazer uma habilidade aqui, vai ser bem GG, mano Mas eu tenho que ver se eu consigo fazer essa habilidade aqui, ó Calma lá Ih, pera, 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 pera Eu quero fazer essa habilidade aqui, galera Sim, mano, só que eu acho que eu não vou conseguir, velho Na real, também tem que ver como usa o Predador, galera Porque eu fiquei sabendo que se eu se segurar e shiftar assim Acontece alguma coisa, deixa eu ver Vamos ver Não, não tá indo, galera Cara, é, não tá indo, eu acho que eu só vou usar para craft Oxi, tá, super humano Aí, galera, beleza, zé aqui, meu super humano Tá, acho que eu só vou usar para craft É, eu não sei porquê, não tá funcionando, tá ligado Magícula necessária Bom, não tá funcionando Então, é, vamos usar apenas para craft, galera É, vamos usar apenas para craft E vamos parar de enrolação também, né, mano Vamos parar de enrolação Pá, pay Pega isso daqui Faz isso E agora, galera E, pum Pronto Eu vou ficar com essa skill aqui, tá ligado Quero ficar apenas com essa skill Mano, quanto eu preciso Só para o bagulho ficar amarelo Essa área 100 de magícula Vamos ver Aê, ficou amarelo GG, tropa Oxi Tem bastante vazio aqui E, rapaz Calma Calma, 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 calma Calma Mano Meu Deus, eu não sabia que tinha bastante aqui, velho Beleza Calma, eu também quero abrir minhas luck blocks, galera Ah, e vocês também comentaram também Para ir para o portal Calma Calma, galera, não morre Por favor, Giovanni Não morre Calma aí Eu vi que eu liberei algo legal Calma Por favor Deixa eu pegar minha coisa Calma Peguei Deixa eu ver Vamos Lord Demon Super Humano, galera Ai, caraca, mano Força 11 Vida 170 É, velho Eu estou forte, tropa Nossa, eu estou muito forte, mano Caraca, eu estou muito forte, velho Caraca, eu estou muito forte, velho Nossa Mano, eu não sabia que eu ia conseguir liberar hoje, velho Mas, mano, é bem a real Eu não esperava que eu ia conseguir liberar hoje É, não tem tantos, assim, quanto eu imaginei que tinha, não Normalmente em caverna tem bem mais Cara, eu acho que é porque esses bichos aqui Eles é, tipo, meio, assim, sombrio Escuro Eles gostam de ficar em cavernas Não, tem muito Tem muito Tem bicho pra caramba A maior armadura que eu tropei Tem bicho pra caramba, velho Eu acho que como eles é obscuro assim Eles gostam de ficar em lugares assim, tá ligado, galera Mas, bom GG, né GG, né Que eles estão aí GG Cara, vocês comentaram bastante também pra eu ir pro portal do fim, galera Então, mano Lembra que eu tinha abrido as luckbox e tal Com algumas coisinhas Eu tenho isso daqui pra ir pro portal do fim Só que eu não sei se eu vou no portal do fim agora, tá ligado Pra eu mandar bem a real Eu não sei se eu vou no portal do fim agora Porque eu vou querer testar minhas habilidades Eu vou querer voltar pro spawn e etc Até porque eu tô perdido Todo mundo viu que eu tô perdido E pá E bom Nossa, tem muito negócio de XP Não, XP não Tem muito desses negócios Cara, o que eu posso soltar aqui pra Ah, cara Ferro Tá, solta esses ferros Beleza E o que mais? Solta essa espada de pedra também, mano Porque eu não fiquei usando essa minha espada aqui pra farmar não, tá ligado, galera Porque eu tava com medo dela se gastar rápido Porque eu não sei qual é a durabilidade dela Mas eu também quero abrir o luckblock, galera Ah, eu queria falar pra vocês também Eu fiz algumas poções de cura, tá ligado Eu não fiz muitas Porém, eu fiz o que eu consegui fazer Que é apenas quatro E é isso, tá ligado, galera Que é o que eu tinha de olho de aranha Eu não tinha até os olhos de aranha assim Então eu fiz apenas quatro Tá, vamos pegar aqui Nossa, pega Calma, 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 calma Vamos ver se deu pra pegar tudo Agora eu acho que deu pra pegar tudo, tropa Agora eu acho que deu pra pegar tudo Eu vou usar tudo isso daqui ainda, galera Pra fazer uma espada muito overpower, tá ligado O meu objetivo é fazer a melhor espada dessa baladinha, mano Porque eu quero fazer a melhor espada dessa baladinha Aí, guardei em GG Agora vamos abrir isso daqui, mano Bom, que venha a capa, por favor Se venha a capa, meu dia vai ficar perfeito, tá ligado Vamos lá Venha a capa que meu dia vai ser perfeito Não O negócio foi ir pro Nether Ah, ir pro Nether poderia ser uma boa Mas eu não acho que ela é tão legal pra farmar não, velho Calma, não Galera, até agora nada de útil na minha luckblock, mano Só pra ver o que eu falei Vem uma armadura, tá ligado Mas não que seja tão útil assim uma armadura, tá ligado Mas nada de útil até agora na minha luck, mano Caraca, hoje eu tô com azar, tropa Vai, quem vive comentando falando que eu sou surtudo Bom, vocês passaram a azar pra mim Não, é zoeira Mas hoje eu tô azarado, velho Caraca, mano Mano Cara, é estranho? Eu não vi minha aparência Ah, não tem aparência Tá, cara é estranho, né? Bom Sei lá É estranho encontrar com ele Tá, veio maçã, galera Veio da normal, mas é útil Vai, veio da normal, mas é útil Beleza, veio da normal, mas é útil, galera Beleza Veio da normal, mas isso é muito útil, tá ligado Nada mais pra craftar mais do... Dos negócios lá As poções de cura Vernei Aí, vamos ver Tá, não é nada Tá bom, deixa assim mesmo Não vou usar Vamos guardar isso daqui E peima Tá Hum... Vamos guardar só essas daqui Vamos andar com... Cara, eu vou andar com sete E vou andar com essa poção aqui Guarda-pão também, galera É bom guarda-pão, tá ligado Eu gosto de guarda-pão Porque se eu morrer eu não fico sem nada É, eu tô praticamente assim pra ir pro PVP É um fire, tá ligado Primeiramente eu tenho que saber onde tá o lobby, véi Primeiramente eu tenho que saber aonde tá o lobby, mano Calma Ai 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 Aí, tropa Beleza Aí, vamos por cima Bom, se nem tava por aqui é que eu não tô muito longe do lobby, véi Mas eu tô com medo de me perder de novo Ah, ali, o lobby tá pra lá, o lobby tá pra lá Eu vim de lá e o lobby tá pra cá, galera Caraca, GG, mano Bom, o objetivo é Esperar ficar de noite E ir vendo o que dá Pô, eu não peguei tudo Peguei apenas duas Ah Tá bom Puxa o Khan aqui, véi Cara, o utensílio que o lobby tem muita gente, mano Muita, muitas pessoas, véi Caraca Puxa o Khan aqui Sei lá, mano Esse bicho aí é doido Esse bicho é maluco Esse bicho é maluco Não vou ficar muito perto do Khan, não O Khan é dragão, mano É a raça mais poderosa, véi E tá começando a ficar de noite, cara Eu vou tentar Lutar contra o Lost, Krinzo Sei lá, mano O Ine não compensa lutar, galera Até porque Bom Se derrota ele, ele não vai dropar nada Ele tem a mochila, mano A mochila é um inferno, véi Calma O esquema vai ser lutar contra o Krinzo e o Lost, véi É, deixa o Khan Entretido com o Ine, mano Nossa, eu não sei por que pra cá tá lagando, véi Ai, calma Acabou meu modo Calma Isso, faz assim Ô, meu Deus do céu Aí, faz assim Aí, IP, galera Mano, tô com bastante poção de cura, né, véi Só que Acho que não vai ser tão útil ficar com poção de cura aqui, não Acho que é melhor ficar com a armadura Aí Desse jeito assim Desse jeito assim Desse jeito assim O quê? Já? Já? Nossa Nossa Vai jogar no Vascão Vai jogar no Vascão Caraca, o Ine deve estar muito forte, mano Caraca, mano Novo contratado do Vasco Beleza Ah Meu Deus Então o Ine tem uma habilidade muito ópia, tá ligado? Descobri isso Descobri isso Uh Tem uma coisinha aqui O que será que tem aqui, galera? Bom, no face inteiro O que será que tem aqui? Caraca Eu nunca tinha visto isso Que bonitinho Nossa Tadinho do Lost, mano Já era o Lost Nossa O Lost já tá no Nossa O Lost vai ficar infinitamente morrendo, véi Tadinho do Lost, mano Caraca O moleque perdeu a vida Literalmente Meu Deus do céu, mano Tá Eu vou ter que achar alguém, galera Se eu não achar ninguém, mano Pra lutar Vai ser triste Até porque no episódio passado Ah, não Eu lutei no episódio passado Eu tenho outro Lost Mas eu queria lutar contra o Krims hoje, mano Até porque a raça do Krims é mais forte que a minha, véi Então acho que vai ser bem interessante lutar contra o Krims Era Meu Deus Mano Cês viram isso? Cês viram isso? É o Kani Cara o Kahn Mano Meu Deus É o Kani Tá É o Kani Se ele vai vir pra cima de mim, eu não sei Mas eu acho que não Tá, tem alguém aqui Mano, com o Inei eu não compensa lutar, galera Com o Inei eu não compensa lutar, tá ligado? Eu vou levar o Inei pro Kahn Cadê o Kahn? Eu vou levar o Inei pro Kahn Ah, será que você vai ficar me seguindo? Eu vou levar o Inei pro Kahn, mano Tá bom Beleza Fica aí E eu levo você pro Kahn Ô Beleza, eu vou ficar aqui escondido agora Ah, aquele não vai vir, né, mano Mano, esse Inei vem aqui, véi Se Inei vem aqui, mano Queria levar o Inei pro Kahn, véi Calma Ah, mano É sério que isso aqui é poção de força, véi Pronto Eu joguei poção de força em mim Tá, agora tá certo O Inei ficou preso lá, mano Calma Eu queria levar o Inei pro Kahn, véi Deixa os dois lutar Não compensa lutar com o Inei, tá ligado? Lutar com o Inei, mano Só vai fazer eu gastar recurso, véi Lutar contra o Inei só vai fazer eu gastar recurso, mano Calma, deixa eu tirar pra jogar esses meus escudos fora Pronto, joguei escudo fora, galera Tá Vamos ficar ligeiro Queria ver o Krinzo, mano Calma aí Mano, se eu puxar uma briga com o Krinzo, mano Vai ser GG, mano Mas é porque eu quero deixar o Inei lutando contra o Kahn Porque o Kahn é o mais forte Aí o Inei vai fazer o Kahn gastar recurso Até porque se o Inei morrer, ele não perde recurso Se o Kahn morrer, ele perde recurso E eu não quero gastar recurso, tá ligado? Eu quero evitar o confronto contra o Inei Tipo, por enquanto, pra não gastar recurso, véi Calma Aí Peraí, peraí Tem um Slime aqui, galera Bom, não quero lutar contra o Slime, não Pra mandar bem a real, galera Pera Eu queria lutar contra o Krinzo, mano E deixar os dois lutando, tá ligado? Deixa os dois gladiadores lutando, mano Deixa os dois gladiadores lutando, véi Oxi Se tem as duas raças Um que não perde item Um que não perde recurso E o outro que é o mais forte Porque eu vou me trometer, tá ligado? E nem questão de medo É questão de inteligência, véi Porque, tipo Se eu matar o Inei, ele não vai vir recurso pra mim Então É questão de pensar, tá ligado? É questão de ser inteligente, mano Tá Eu quero achar o Krinzo Ou o Lost Não, mas o Lost já morreu, né, mano? Então Bom Seria só o Krinzo mesmo Mas qualquer coisa eu luto contra ele Calma Não, 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 não Calma, não Kahn, Kahn, Kahn Kahn Vai, vai lá, vai lá, Kahn Ah, sério? Aqui, 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 aqui Ah, mano Ah, é sério? Mano Por que os dois não lutam, mano? Os caras aqui vindo lutam comigo, véi E aí, Kahn? Olha o Inei lá na frente, mano Mano Mano, se ele me seguir, eu vou matar ele Tá bom 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 Eu não queria lutar Eu não queria lutar O Kahn é forte, galera O Kahn é muito poderoso Vocês viram? Eu só ganhei porque eu tenho essa habilidade roubada, mano Eu só ganhei porque eu tenho essa habilidade minha, mano Não ia ganhar, não Calma, eu vou Vou Fazer um Tipo, sei lá, mano Vou fazer uma intriga Aí Eu sabia, mano Eu sabia, mano Mano É isso, tá ligado? Faz os caras brigar, mano Entre si Faz os caras brigar entre si, véi Peraí Ó Falei que eu vou deixar os dois lá Ai, mano De que essa habilidade eu não sei, véi Nossa, mano Caraca, véi Que habilidadezinha chata, mano Beleza Nossa Caraca, galera Quem tá ali? É o Lost Lost e Krims Eu vou tentar pegar os dois Lost e Krims É Peguei os dois Peguei os dois Beleza Já era Peguei os dois Trofa Mano, não dá Eu sou muito forte, mano Eu sou muito forte, mano Eu sou muito forte, véi Não dá Ai, mano Eu fiz a Discord Lutei Fiz Kill Caraca, mano Mano, eu não sei, galera Mas, mano Vocês tão gostando desse episódio de guerra, véi? Vocês tão gostando desse episódio de guerra, véi? O que vocês tão achando desse episódio aqui de guerra, mano? Tô farmando recurso, mano Tô farmando recurso, mano Eu farm esse recurso, véi Não tem como, mano Não tem como, mano Meu Deus Eu amo ser humano, cara Caraca Ai, véi Caraca Que coisa boa, mano Não, não, galera Mano, não tem como, véi O humano é muito forte, mano O humano é muito forte, mano Não tem como, mano Sério Não dá Não dá Não dá, galera Mano Eu vou até embora, mano Não tem como É o rei 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 humano, tá ligado? É o lord Lord demon humano Não dá Não dá Não dá É o rei humano, tá ligado? É o rei humano, tá ligado? É o rei humano, tá ligado? Tchau.